Bom dia gatido, ó, sai do meu pé, você vai sair aí, você me derruba o cabelo de bagre Vamos dar uma volta aqui, dar uma volta no meio do mato, só pra dar uma volta E vou passar ali no mercado pra comprar um gato também, pra pôr na cozinha Que o gato tá com fome, é, aí você vai conversando aí comigo Não custa nada você bater um papo comigo, pô, inteiro pau aí Vamos ver o que tá acontecendo, segue a cena aí papai, vamos que vamos já Fala aí meus amigos, queridos que seguem nossos vídeos Eu estou aqui junto com a minha esposa, nós vamos dar uma volta de carro, né meu bem? É isso aí, e ó, só uma coisa eu quero falar pra você aqui, bem firme mesmo assim, no seu coração E obedece todas as coisas, bem ao nosso Deus, poderoso e maravilhoso Sempre Jesus, o nosso Deus Ó gente, deixa eu explicar pra vocês de novo, mais uma vez Porque eu fiquei muito assim, que nem esse carro aí Ó é, é bom, tudo bem, é esse aí, você já viu É aquela casa lá, você já viu, que tá junto E é esse aqui ó, você sobe essa escada aqui ó Ó lá, sobe aqui em cima É grande, é gigante, velho, esse quadro aqui em cima Tem esse barracão aqui em cima Tem esse daqui, tem, olha o tamanho desse lugar, velho Olha aqui Tem um negócio pra pendurar um carro aqui ó Olha que barracão Olha aí o tamanho Desse tamanho O barracão Ele esticado desde aqui Até aqui em cima, assim Olha o tamanho, velho Que gigante, cara Não dá pra acreditar, né Que é de graça Olha o tamanho disso tudo Meu Deus Bom, agora tem muita gente que fala aí Nas explicações Ô, esse dinheiro No Brasil Esquilá, esquilá Bem, vamos fazer o seguinte Cada um tem um problema, né Porque tem gente que tá no Brasil E fala Você tá louco, vai ficar no Brasil Você já tá moito Você não pode viver essa vida Você tá louco Isso aí vai ficar assim o que no Brasil, rapaz Você tá louco Meu, depende a vida de cada um De um jeito de ser, de viver De ter as coisas Cada pessoa tem um jeito Porque às vezes você tá aí no Brasil E tá Como é que eu vou pagar esse dinheiro aí Você tá louco Mas às vezes tem pessoa Que ele tá com uma casa dessa aqui E tá com dinheiro bom Vai lá pro Brasil E daí Pegar o dinheirinho Olha lá, tá cheio de chinês trabalhando lá Dono de fazenda que tão lá Tem gente que não tem jeito Parece que tá esquisito pra você Mas às vezes tá bom É igual qualquer país De qualquer mundo Se você tiver dinheiro Você vive Você tá entendendo? E aí tem brasileiro Que vive aqui no Japão Que tem essas casas aqui pra comprar É isso que eu tô falando E esse meu cunhado Que vai embora pro Brasil Aí vai embora pra lá E aí O que que eu vou fazer com esse negócio aqui? Não dá pra ficar aqui Vai embora pro Brasil E pega o que tá aqui E manda lá pro Brasil É a situação é essa Cada um tem uma solução Pra fazer de coisas, né? Eu, por exemplo Ficaria aqui Pra mim Com as minhas filhas Tudo Eu ficaria aqui Mas eu não posso Vim parar com a minha casa lá E vir morar aqui Eu não vou ter assim Essa mesma paciência Que eu tenho de querer ficar lá Mas cada um tem seu jeito Mas, ó Continua isso aqui, ó Muito grande, né, véi? Podia ligar isso aí Era só isso que eu queria falar Agora segue a cena Vou falar com você mais não Tchau Vou lá levar minha esposa Pra pegar Jogo gato Tem três gatos lá Tem que coelhar o gatinho E, ó Cuidado aqui, hein, ó Mas eu já tô andando bem Vamos comigo, bem? Eu vou andando bem Você vai me acompanhar? Ah, vamos lá no mercado Mas tem que ter cuidado Porque, ó A gente bate a bunda dos outros Fui lá Levei a esposa Andei junto com ela E agora vim voltando O problema do japonês Inclusive com o meu Quando você tá velho É colocar o motor do carro Contrário Você pensa, você pensa Vai pra frente Celera e boom Pra trás Isso é um perigo, hein Fazer isso não Vou ver primeiro a direção Bom dia Tamo aqui com a Jacira Hoje, dando uma caminhada Mata ela aqui, ó Vem dar uma força Carregando nós aqui Pra andar na mesa Mas eu vou Dar uma caminhadinha Dar uma volta Dona Márcia E a Dona Jacira Vai eu e a minha esposa E eu acompanhando as velhinhas Elas vai andando pra lá E eu vou andar atrás Dessas aqui Vamos ver o que que tá acontecendo Você que viu aí agora Meus computadores aí Pô, eu consegui, velho Escrever as coisas Do meu computador Eu acho que vai dar certo, hein Aí ontem eu perdi tudo Lasquei tudo Mas eu fiz ontem Esse último que eu fiz aí Eu só não sei se é Do jeito que a galera pede Mas pelo menos o meu Vai dar pra gente conseguir Fazer Eu não tô fazendo muito dinheiro assim Pra ganhar aquele monte de dinheiro Zé Ruela Se inscreve no canal Ô Zé Ruela Sequelasque lá Não tô muito preocupado Com esse negócio não Tá bom pra vocês aqui Eu tô feliz Muito gostoso É ver aquele monte de gente Se divertindo comigo Pra mim tá bom E eu uso bastante O meu É... Celular Como é que chama aquele celular? Eu não lembro Aquele negócio lá Com a galera aí Mandando pra mim Ele Ô e aí seu Silvio Tudo bem? E aí graças a Deus Tudo bom? E o pessoal conversa bem comigo Então aí pra mim É... Responder pra vocês aí Muito obrigado Ali dá pra mim Mandar um alô E aí meus queridos É pra muita gente boa Mesmo que fala comigo aí E é isso aí Eu não tô muito preocupado Com isso não Ó Quem mexe com o YouTube Faz um dinheiro bom Eu vou te falar uma coisa Ele ganha pouco hein Tem que saber trabalhar Pra ganhar Porque essa história De computador Gente É o seguinte Tem muita gente Que leva umas ideias na cabeça Que tá pensando Nas ideias dele Que ele vai ficando rico Tem gente que viaja Com essas ideias Para 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 Com essas ideias Não tem desse negócio não Às vezes você tem bastante Computador Às vezes tem gente assistindo É umas coisas interessantes Bacana Dá um monte de número Assistindo E o povo que fez esse negócio Eles quer que isso aqui Anda Que não Se inscreve no meu Escrível E vê não sei o que lá E faz Mas não dá Pra se inscrever Todo mundo O povo não acompanha Todo mundo Tem uns pessoal Aqui do Japão Que eu acompanho Esse povo Mas eu não entendo Esse povo aí Tudo uns Muito concorda com eles Não Eu vejo uns pedacinhos Eu vejo um pedacinho Pulo E tem outro que é ingressado Eu falo Esse aqui é da hora Que bom ver ele Computador É isso aí Não adianta você querer fazer As diferenças Falar Explicar Fazer um Uma situação boa Para você aí De ver os números Do YouTube Não Esse negócio De ganhar dinheiro Aqui Já falei Para vocês Um monte de vez Tira suas ideias Vai trabalhar Que é melhor Vai Lavar as coisas Vai fazer O seu serviço E vai ganhar Um dinheirinho Que é melhor Do que isso É uns computadorzinhos Com 10 pessoas Assistindo 20 pessoas Assistindo Eu queria também Falar com vocês Que também me assistem No meu YouTube Da vida A pessoa tem que ter Um pouco de Paciência Conhecimento De Deus Não é de qualquer jeito Ver as coisas De Deus Não Tem umas palavras Que estão acontecendo Com esse mundo Está mudando Muita coisa A situação Está complicada Mas a gente está Com Deus Temos que estar Sempre Pensando Nas coisas De Deus Porque se não A situação A situação Vai ficar complicada Não é assim Tem muita gente Que vê essas coisas E vê uma situação Meio Diferente Pensa um pouco Diferente Porque tem muita gente Que vê aí Os perigo Que já aconteceu Desculpa Eu errar as palavras Aconteceu Com as pessoas Atrás E as pessoas Agora Deu terremoto Coisa e tal Já aconteceu Há milhões De anos De anos atrás Muitos anos Enquanto eu estou aqui Também já passou E agora passou De novo Ou seja Nunca ninguém sabe Exato Quando está sendo As coisas Mas a gente Tem que estar Pensando Sempre em Deus E procurando Uma melhor Possível Da sua vida É isso aí Que a gente tem que pensar Não adianta você ficar Pensando Ideias ao contrário Não Que não vai dar não Você tem que buscar Um pouco a Deus Prestar bastante atenção Louvar bens a Deus E buscar Os seus pensamentos A Deus E outra coisa Tem muita gente Que trabalha com você No Japão Que Há pessoas Que Louve Pensa muito em Deus Vive com você Também É gente Desse povo aí De outras E cragiões Tem Tem gente De um banda Que manda Que manda Sei lá das quantas Existe um monte Eu me dou bem Com todo mundo Mas Deixa eu te falar Uma coisa Eu não vou Ficar lá Com essas pessoas Eu cumprimento Concordo Tá de boa Tranquilo Mas O meu lado Eu tô Eu tô Eu tô do lado Eu tô do lado de Deus E se você tá Contra Tudo bem Vai com o seu lado Mas O meu pensamento É a Deus E dependendo Das coisas Que você vai Aparecer Me mostrar Alguma coisa Na tua casa Eu vou entender Em um vídeo Num vídeo É Eu já esqueci Dele Mas ele sempre Vinha aqui em casa Gravei com ele O Mark Ai meu Deus do céu Eu sei quem é o cara Mas eu não consigo Lembrar dele Que inclusive Esse meu amigo Ele vinha em casa Dormia aqui Fica aqui comigo É o artesante Arcerandi Ai caramba Eu não lembro Do cara É minha vida Com esse lado E a vida dele Com aquela vida Daquele lado Eu vou ter que ser Diferenciado Tá entendendo E eu sou Do lado de Deus Eu lovo a Deus Em nome de Deus Todo poderoso Meu Senhor Deus Se não é isso Se você tá ao contrário Vive a tua vila E eu sou totalmente Diferente Disso que você tá pensando Não adianta Me acompanhar Não adianta Viver o que eu vivo Mas vive a sua vida Você entendeu É isso ai Cada um Que é de a sua Amandanda É a dona Jacira E a dona Jacira Eu não sei o nome dela É um morto E duas mortas Aí tem uma Uma medinha Olha lá Eu não estou morta Tem duas vivas E eu morto Só tenho que perder Uns 10 quilos Com a 158 mil quilos Ela tem que perder Não Perdendo uns 10 Tá bom Tá bom Farta pouquinho Ô Ô Vamos andar Tardezinha de novo Você tá louco Depois da hora Que o irmão Que estiver mais folgado Ele vai lá Carroçar Para você Escutar lá Tá Tá Aquele dia Não foi Emílio Levou até pó Pensando de levar Levar Estou pensando Para ir até o carro Lá Como é que eu vou fazer Andando Estou quase morrendo De tomar banho E ficar quietinho Eu não Não Cheguei em casa Fui levar isso Para fazer um passeio Mas Ô morto A minha cunhada Quais matou eu hoje Rapaz do céu Porque tem gente Que vê Não Agora é sério A gente vê Como é que chama Aquele negócio Que dá Aquele negócio Que dá Na cabeça Das pessoas Que não conseguem Falar lêgua Não conseguem Falar A palavra Não tem esse problema Pois é Eu também tenho Mas graças a Deus Já melhorou Bastante Eu não consigo Falar muita coisa Mas tem bastante coisa Que eu aprendi Consigo falar Só que tem gente Que pensa Que é brincadeira E começa A tirar o sarro Aí Aí você chora Mas não tem problema Não Aí minha Jocira Jocira Foi lá Com a minha irmã Foi dar uma caminhada E eles foram andando Que normal Quando vem voltando Não dei conta De ficar de pé Agora acabou A dor do Zé Ruela Ai meu Deus Olha Eu pensei Que eu ia morrer Ave Maria Gapei De cortar o mato Ali naquela máquina Ali Olha Rapaz do céu O bambu Ali Tava grosso E aí Hoje também Cortei o mato E saí Eu com a minha esposa Nossa Eu com a minha Mocês Nós trabalhei Não é tanto pelo trabalho Tem gente que bate Os olhos E fala Trabalhança Aquela Trabalhança Aquela Trabalhança Nós não estamos trabalhando A gente A gente gosta A gente gosta de fazer Esse tipo De serviço Igual Um exercício Você está entendendo É um exercício É como se você vai Para Comecodir E aí Não tem esses negócios Os 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 Metidinho Aí Os 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 Erroelinha Que mora aí Nas Covinas Não tem aqui Esse negócio Aqui Que é esses negócios aqui, ó. Vamos tornar uma... Isso aqui de não sei o que lá. E tome larder. E toma de não sei o que lá. E uma bastinha de não sei o que. E vai fazendo exercício. E trabalhar não trabalha. Trabalhar você não quer saber trabalhar. Ah, dá licença. É uma frescura aquele negócio. Hoje em dia só tem isso, né? O povo só vai... Como é que chama? Eu não consigo falar, rapaz. Senão eu te explicava tudinho. Esses caras que ficavam nós... Os machete... Puxiche... Não sei como é que chama aquele negócio. Vamos passar. E entra naquelas coisas de garota. Sai que... Ai, joga o pano no pescoço. Ai, hoje eu fiz 2 horas e 45 de sass... Ah, vai cagar. Pega um pedaço de mato. Vai cortar o merro. Ai, você vai ver só como é que é diferente. E pega o seu prato de comida ali. Coloca um arroz. Um feijão bem chique mesmo. E come bem todo dia. Você vai ver só como é que você fica chique do último. Ah, dá licença. Desculpa. Eu não tenho essa paciência, não. Dá licença. Hoje em dia o mundo tá desse jeito, né? Agora tem que ganhar. Tem o Zé Ruela. Ó o Zé Ruela. Tem que ir agora ali, andar na beira do mato. Por causa que tá com dedos ouvridos aí. Até nisso eu tô passando essa frescura agora. Fui andar um pouco eu aqui, minha cunhada, minha esposa. Deu uma passadinha lá no fundo. E depois a gente volta. E depois vem pra casa. É assim que a gente faz essas paradas. A dona Márcia falou que vai cortar minha unha hoje. Ai, meu Deus do céu. Vou passar hoje mal. Cortar a expresa do pé, sabe? Que é uma azulinhona comprida. Cortar ela. Vixe, que ela lhe dói, hein? A dona Márcia hoje vai mexer com esse negócio aí. Eu tô lascado. E outra coisa também é falar com as pessoas minhas aí. Que tão sempre aí assistindo o meu YouTube. E aí, tudo bem com vocês? Muito obrigado, gente. Vocês deixam aí o seu... Faz... Entra no meu... Aí. Fala. Oi, aí, Zé Ruela. E manda o joinha aí. O estude, né? Estude. E fica aí se mandando as suas mensagens. Eu fico feliz com vocês. Muito obrigado mesmo. E não esquece de deixar o seu garf aí, né? Não é o seu garf. Ai, tem hora que eu acerto e tem hora que eu erro. Vai falar com o seu... Garfete. Não é garfete. Garfete é negócio de comida. O... Ai, fed. Não, também não é, fed. Você deixa aí inscrito aí no computador. É. Coloca aí embaixo aí, comba. E aí, Zé Ruela, um abraço pra você e deixa o seu marcadinho aí. Aí. Já entendeu mais ou menos o que eu tô falando? Faz isso aí pra nós, pô. Pra nós ter uma felicidade. Aí eu fico bom de ver você aí. Apesar que não tá aparecendo muita coisa, né? Ah, acabou tudo também. Eu tô meio desanimado com isso. Mas parar eu não paro. Não, de jeito nenhum. Jamais parar a areia. É. Vou continuar. Se tiver gente inscrito, tô feliz. Se tiver gente não inscrito, eu fico triste. Mas também vou ficar feliz. Tá bom? Então, muito bom mesmo. E também queria aproveitar pros meus amigos aí, que são os meus, é, pessoas de Deus, né? Que tá sempre falando comigo aí. Gente, Deus é Deus. Maravilha. A gente tem que pensar nas coisas de Deus. Ler, pensar, fazer. Olha, nesse mundo já tem escola, intriga, bilhões de anos atrás, sobre a história de Jesus, que foi crucificado, depois levantado. Não tem essas histórias da Bíblia? Pois é, meu. Isso aí é história verdadeira. Isso aí não é mentira. Deus tá lá pra deixar a gente, pra ficar de cabeça e prestar atenção. É. Isso aí que deixou a gente fazendo. Ou você vai ficar prestando atenção em tudo, velho. Porque tem muita coisa que as pessoas, tem gente que vê outras coisas, desse negócio da... Ó, existe as qualidades de pessoas que a gente inseste muito. Eu, tem amigo meu aí que ele é da... É da cumbanda, ou da quimanda, ou não sei o que lá. Tem gente, tudo quanto é jeito aqui. Mas eu sou de Deus, meu filho. Me desculpa se você não gosta do meu amigo, se você não gosta da minha amizade, faz o seguinte, pode ir embora. Eu não vou perder. Eu não vou chegar em Deus e falar assim, Deus, esse cara eu quero salvar ele pra casa. Eu quero fazer ele ir bem. E você não vai querer vir contra de Deus. Você vai querer brigar contra as coisas que eu vou falar de Deus. Então me desculpa, meu filho. Eu não vou discutir com você. Eu sou de Deus. Eternamente Deus. Se você vem em casa, conversa comigo, bate um papo. Mas eu sou de Deus. Você entendeu? Agora, se você quiser fazer outras coisas ao contrário disso que eu tô falando, vai ficar você a ver na nil. Você vai perder, porque eu não vou. Eu não vou contra. De jeito nenhum. Eu não vou mesmo. Eu já até quase morri pra isso. Mas Deus oiou agora e falou assim, rapaz, anda. Anda pra frente. Abandona dessas coisas. Abandona desses negócios. E aí Deus vai te puxando cada vez melhor pra evitar do lado de Deus. Você tá entendendo? Não precisa você ficar contra eu e não gostar das minhas coisas. Tudo bem, mas eu sou de Deus. Se você vir aqui em casa, eu falando de Deus, vir aqui na minha casa, sentar ali. Ô, senta aí. É, senta um pouquinho aí. Dá licença, peraí. Vamos almoçar? Vamos. Aí vem uns caras do Saravá, sei lá, das coandas ali. Ô, tudo bem. Vamos almoçar? Vamos. Senta aqui em volta que agora eu vou fazer um agrandançamento pela nossa comida aqui. Seu Deus, meu pai, muito obrigado por esse alimento. E abençoe, Senhor, a cada um, amigando, que estão aqui assistindo com esse alemão. Em nome de Jesus. Amém. Pronto, você vai junto comigo. Mas agora, se você vir ali, pegar a minha comida e eu falar, aí também, lá na rua, ou se eu olhar pra mim assim, ô, Zé Ruela, vamos lá, vamos comer a comida. Aí também não vou, não, velho. Aí não. Aí não. Eu tô na minha casa. Na minha casa é o que eu tô fazendo. Agora, se você pensa em fazer outra, você me chama eu ir lá pra comer um rango lá desses negócios na tua casa, eu não vou, não. Ou não vou, não. Ou não vou, não. Você quer ir, vai sozinho. No outro dia eu vou fazer a comida aqui. Você vem aqui em casa. Ah, mas essa comida você comeu lá e eu trouxe pra cá. Isso aí é do seu carro. Meu filho, tem uma passagem da Bíblia, umas coisas de Deus, que até fala certo pra gente. Se tudo aquilo te faz o mal, que te prejudica, que as pessoas às vezes pensam desse jeito, não vai te dar nada de madra contra esses negócios. Você pode até passear lá em casa, falar, se eu for pra casa, pegar aquele negócio e falar, Senhor meu Deus, Pai Poderoso, eu abençoo essa comida em nome de Jesus. Amém. Você sabe que não tem perigo? Não tem perigo, porque Deus tá mexendo com outra coisa para o bem da sua vida. Porque se não, hoje em dia, você não consegue viver nessa vida. Qualquer lugar que você for e for enganado e for de Deus, você vai levar uma lascada. Puxa vida, e agora? Não tem jeito. Quando dá certo, você fala que não quer, não quer. Mas quando você tá vendo de Deus e for enganado alguma coisa, não vai dar nada não. É só falar em nome de Deus, amém. Pronto, acabou. É isso aí que eu queria falar pra você, meu querido. Segue as fenas aí, vamos tocando barco. Eu vou do meu lado e você do seu, que assim fica melhor pra todo mundo. O que você acha? E se não gostou de vir aqui, tchau, obrigado. É, eu não posso fazer nada contra as suas ideias. Tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe, muito obrigado. Deus te abençoe do meu coração. Eu te amo, viu? Lindo. Eu tô cansado. Tchau.